O para-choque do caminhão chegou a amassar com o impacto da batida. David Almeida Matosinho, de 24 anos, pilotava esta motocicleta quando se envolveu no acidente. De acordo com os bombeiros, o caminhão de entrega estava parado no momento do acidente. O piloto da motocicleta atingiu ali o para-choque e foi arremessado cá na frente do carro de passeio que ele tentava ultrapassar no momento. Olha ali onde está o corpo. Ele bateu, ao tentar ultrapassar um veículo de passeio entre o veículo e o caminhão, ele bateu no caminhão que estava estacionado, na pista do meio, na faixa do meio. Ele bateu no caminhão e voou por volta de 30 metros. Ele nem colidiu com o veículo de passeio não, ao que parece aqui. Aí ele caiu ao chão, já começou a sangrar muito. A gente verificou múltiplas fraturas, suspeita de fratura no pescoço, costelas, os dois fêmuros, as duas pernas e muitas fraturas. O motorista do carro de passeio que estava no momento da batida conta como o corpo foi parar na frente do carro dele. Eu me deslocava centro, sentido do bairro, quando observei um caminhão estacionado e veio, aí depois veio um barulho, ouvi um forte impacto e veio um corpo voando, arremessado. O senhor não chegou nem a ver a motocicleta tentando te ultrapassar? Não. Foi só o impacto e o corpo arremessado. E passou por cima do veículo e caiu na frente? Não, não, voou. Foi muita velocidade. E aí o senhor conseguiu parar antes de... Virei, parei. A perícia esteve no local e constatou vários ferimentos do corpo da vítima. Ele foi levado para o IML de Valadares. A polícia de trânsito também esteve no local para apurar se é permitido estacionar no lugar onde o caminhão estava parado.